Olha, você que dá valor no seu dinheiro, tem que comprar aqui, na Samir Móveis e Colchões. Por que Samir? Produto de qualidade, móveis de madeira maciça, pronta entrega, menor preço de São José, você vai encontrar aqui. Madeira maciça, pra durar muitos e muitos anos, tá bom? Vamos começando a falar de guarda-roupas aí. Guarda-roupa de madeira maciça, 5 portas, com malheiro, 10 parcelinhas de R$ 359,90. Abaixou o preço. Olha só, se o cliente quiser fazer submedida também, tem jeito? Faço até 3 metros, qualquer medida que o cliente quiser, pode vir aqui na loja, a gente pode fazer. Em madeira maciça, vamos lá, segundo oferta, bicama. Bicama de madeira maciça, tá no mesmo preço ainda do começo do ano, 10 parcelas de R$ 129,90. 10 de R$ 129,00, sem juros nenhum pra você. E pra fechar, Samir, o que tem mais aí? Box baú, com colchão de molho ensacado de R$ 1,58, que você vai ter que vir conferir aqui na loja, menor preço que você vai encontrar aqui. Venha conferir, ele com certeza vai chegar no preço que você vai sair daqui muito satisfeito, tá bom? Samir, móveis e colchões, lembrando, móveis em madeira maciça pra você. Aqui no endereço... Siqueira Campos 140, telefone 3921-8436, bem no centro de São José, do lado do Mercado Municipal. Telefone... 3921-8436, é Samir, móveis e colchões. Vem conferir.